Fala este de padaria, tudo que vou fazer aqui será magia, entenda, entenda bro, falaste de padaria, tudo que vou fazer aqui será magia, dá pra ver que esse nigga é muito fraco, é produto da gíria, então é pirataria. Por quantas cirurgias passará para discordar da feiura que carrega, desde 2006 que deve fazer o bilhete de identidade, sempre que vá dizem que não tem sistema, não se compara com um puto como eu, com uma inspiração norte-americana, I'm here, I can't do anything that we have never do, I can't call you to suck my teeth. Yo, yo, maniga, maniga, anda recrutar esses falsos rangs, puto, hoje caiu nas mãos lesões, eu vou te demonstrar que manguinha como esse Gonzalo. Se tem que tentar com os problemas, é trás de problemas, até o público não pode duvidar, só pode ser na parte nas áreas. Eu não estou aqui pra brincadeira E sou com uma bomba lançada em Hiroshima Na Katochi Yo, yo, listen Yo Yo, falou de Falou de programas televisivos Mas eu vou te romper com Apresentadores televisivos Yo, dá pra ver que O rompimento está cada vez mais Já dá pra ver que o rompimento Está cada vez mais a crescer Já temos aqui no palco Apresentadores televisivos Um rala ao Jorge Matarela Vocês sabem Vocês sabem Listen, listen, listen Yo, listen Yo, vocês sabem Yo O rompimento está cada vez mais a crescer Já temos apresentadores Televisivos aqui no palco Está aqui o Jorge Matarela Eles me deram com um oponente E vocês sabem Que não é chance a ser açúcar Está aqui o meu oponente Tchugela Yo, listen Yo Quando você tem Yo Saiu da vila de Meshagazi Pra cidade de Zondwemi Aqui é a educação Aqui é a civilização Essa tua ideia de vir no barco A filhos voltará A ver seu Moloel Yo Yo Listen Quando você tentava decorar o apesendário Eu já estava vendo opções suportinativas Consecutivas De forma que Tem outro que me encara Isso não me traz nenhum medo Eu sei que deixa brincar no fã De que eu deixei de saber Que você era um preto Yo Tchugela 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 O que é isso?